Olá a todos bem vindos ao meu canal do Youtube Hoje venho apresentar a nova edição do Planeta de Agostini Vejo um filme até ao fim para ver o que é que vem ai Aqui nesta nova colecção do Planeta de Agostini temos os carros de Rally Para fazer a colecção na escala de 1x18 Vamos ver como é esta edição O valor desta edição é 12,99€ Aqui temos o carro desta edição O carro de Sébastien Augier O Volkswagen Polo R WRC de 2015 Aqui temos a revista, vamos tirar também Vamos ver a seguir Aqui são os carros que vão sair durante a edição Como já tinha dito a escala de 1x18 Vamos ver aqui atrás Temos aqui novamente, coleciona os carros de Rally Aqui diz que são reproduções fiéis aos modelos originais Ou mais infimos promenores Aqui Sébastien de Olive O Volkswagen que é o que temos aqui Jean-Luc Terrier um Porsche 911 SC de 1982 Denis Sordo O Mini JCW RC WRC de 2012 Carlos Sainz Toyota Celica ST de 165 de 1990 Jean-Claude Andrew Newt Alpine Renault A 110 de 1800 de 1973 Walter Riggs Audi Sport 4 S1 de 1985 Edier Aurel Aurel Lancia Delta entregar ao 16 válvulas de 1990 E o Celicien Leuve Citroën C4 WRC de 2009 Aqui temos cubra através da obra editorial exclusiva As reportagens do piloto Tudo sobre o piloto O carro Os carros de Rally E prega fundo Aqui temos o carro S nesta edição O Volkswagen Polo na escala 1x58 E aqui temos as ofertas Três postas Conjuntações para a carrinha Lancia Alitalia Que é esta carrinha aqui Que vai ser também uma outra oferta Na escala de 1x18 O próximo fascículo É um pouco mais caro Praticamente mais do dobro do preço deste Que é o Lancia Stratos HF de Tarniche 1975 29,99€ Acho que é um pouco caro Para uma coleção de carros Eu não vou fazer esta coleção Apenas vou fazer a apresentação desta Desta nova coleção Isto são 35 entregas Entregas De 15 a 15 dias O primeiro fascículo Como nós vimos são 12,99€ Os restantes fascículos São 29,99€ Vamos ver a revista Vamos ver a revista Ou as revistas Vamos ver o que é que traz cá dentro Aqui temos o primeiro papel Aqui temos o primeiro papel A próxima entrega 29,99€ O segundo fascículo O carro O carro Como eu tinha dito Lancia Stratos HF De 1975 Aqui a foto da segunda revista E Se vocês quiserem fazer a reserva Qualquer pessoa pode fazer uma reserva Num kiosque Uma papelaria Até a oitava revista Até a oitava revista Até a oitava revista Sim Podem Receber os três posters Um conjunto de acessórios para a carrinha Para a camioneta Lancia A Itália E Também A oferta da camioneta Lá a Itália Isto na escala de 1x18 É da década de 1970 Esta carrinha O comprimento da carrinha já agora é de 33 cm Por 15 cm de altura Aqui temos Quem quiser fazer Mais uma vez Quem quiser fazer a reserva As ofertas Como já tinha dito Novamente as ofertas Quem quiser escrever Quem quiser fazer a reserva Pode fazer a reserva Preencha este cupom Entrega numa papelaria Tem que ir a uma papelaria Para eles preencherem estes dados aqui Onde querem fazer a reserva E Vamos continuar a ver Aqui temos a primeira revista Coleciono os maiores carros de rally Aqui a falar sobre a coleção dos carros de rally Isto é uma coleção inédita Modelos a escala de 1x18 Aqui várias fotos Aqui está a foto do carro que eu tenho para vos mostrar Ok Carro Volkswagen Polo R WRC E aqui Vários carros que vão saindo nestas edições Já sabemos os custos É de 29,99€ Podem ver O Lancia Stratos Que é o próximo a sair Volkswagen Polo de 2015 Que nós temos O Toyota Celica O Porsche 911 SC Lancia Delta Integral Integral de 16V De 1990 Renault 5 Turbo de 1981 Audi Sport 4S1 de 1985 Citroën C4 WRC de 2009 Renault Alpine A710 1800 de 1973 E o Mini JCW WRC de 2012 Vamos passar ao seguinte Viva o mundo emocionante dos Rallys Para o nosso carro Vem As análises que vem a falar sobre Esta entrega e as próximas entregas Que é a característica técnica Que são os resultados do carro Das provas Provas mais notáveis O piloto Tudo sobre o piloto deste carro As pessoas da rota A personalidade E o meu restante Carros de Rally A história de carros de Rally Durante Vários Bastante tempo Os atos mundiais E prego a fundo Todo o campeonato que se realiza Através de fotografias Que saímos estando na revista E temos aqui Mais uma vez A reserva Que podem ganhar Vamos ver a próxima revista Aqui temos a revista número 1 Desta edição A revista número 1 é sobre o Volkswagen Polo RWRC Aqui temos o nosso carro Aqui a falar sobre o Volkswagen Polo Nas corridas A caixa de velocidades A caixa de velocidades O número da cilindrada Isto tudo sobre o carro A continuação Os tipos de logotipos O pilar Vários pontos sobre o carro Aqui a ficha técnica do carro Aqui eu falo sobre o piloto Sebastiano Ogier Tudo sobre o piloto A biografia do piloto O carro de correu O gás é ficou Tudo Vitórias Mais uma página Carros de Rally Sobre vários carros de Rally Neste caso Os grupos A de tração traseira Carro de tração traseira A falar sobre isso Aqui temos Outro carro também 4x4 Aqui um BMW E este é o Nissan 200SX E Frega fundo Aqui só vou falar da corrida de Galleys E penso que seja tudo sobre as revistas Agora vamos ver O que traz Vamos ver o carro Que tem aqui dentro Por fora Nada de especial Aqui temos escrito Modelo para colecionadores Não recomendado para menores de 14 anos A escala de 1x18 Ok E aqui temos o certificado da Volkswagen Oficial Licença oficial da Volkswagen Ok Vamos ver Então o que tem aqui dentro Aqui a parte direita da caixa Aqui a parte esquerda da caixa Aqui é um Volkswagen Um Peugeot Um Citroën E aqui a parte de um Subaru E aqui a parte de um Subaru Empresa Ok Ele tem aqui com o carro Então o carro tem aqui com os dedos Um Meio Não tem aqui com as levas de caras E aqui com as levas de caras Tudo os conformes, os alerões, os logotipos, a publicidade da marca que apoiam este carro, aqui o Volkswagen Polo, isto é em metal, espelhos, na parte interior, não sei se é possível ver, na parte interior temos ali o volante, o quadro, vamos ver também a parte debaixo do carro, espira ao contrário, aqui a referência do Volkswagen Polo, aqui as rodas, um escape, e é isto, deixem um like, passam comentários, inscrevam-se no canal, obrigado a todos e até à próxima. E aí 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 Se inscreva no canal.